Salve galera, tamo junto, só passando pra deixar aquela breve mensagem pra vocês Diga não a droga, morô? Se você se encontra nesse vício maldito, procura ajuda porque não é fácil, certo? Então diga não a droga, sabe por quê? Apenas vivo do meu jeito, não sigo parceiro e nem vagabunda Lembro que minha mãe me falava, meu filho, cuidado com a rua Lá você vai encontrar, sana pra as coçar e coisas ruins Toma muito cuidado com quem você anda por aí Mas eu não quis ouvir, não, desafiei a dor Só queria me drogar e sempre dou Dentro do meu coração não reinava amor até que o dia chegou Sirenes e um monte de choro da população E lá estava meu corpo deitado no chão Sua mãe em depressão, o que é que eu faço agora? Meu filho foi morto por dívida de droga Meu filho foi morto por dívida de droga Morou? Senhor, você sabe o quanto eu lutei? Ó Deus, quantas madrugues eu virei Ó Deus, ali ajoelhada chorava e orava Mas guarda o meu filho como os filhos teus Mas guarda o meu filho como os filhos teus Mas guarda o meu filho como os filhos teus Respeita sua mãe, respeita sua família, respeita quem tá do seu lado Respeita seus pais, morou? Que eles sabem o que é melhor pra nós, certo? Vamos que vamos, que Deus abençoe vocês sempre Beijo de luz